Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Todo mundo aí se cuidando direitinho? Estavam ansiosos para mais uma aula? Espero que sim, hein? Estamos aqui todo dia postando vídeo para vocês. Então, todo dia tem vídeo de todos os educadores. Assistam tudo. Cada um vai aprender uma coisa diferente. A gente está fazendo para vocês com o maior carinho. Então, faça parte de vocês também. Hoje, nós vamos fazer um jogo adaptado de basquete. Então, o nosso jogo lúdico vai ser um basquete adaptado. Bem simples. Não tem nada de misterioso e a gente não pode ir para a quadra. Não podemos nos aproximar. Temos que manter o distanciamento. É, por isso que a gente está fazendo esse vídeo. É uma forma de a gente ficar mais próximo. Vamos precisar de alguns objetos. Várias bolinhas de papel. Várias. Eu fiz dez aqui. Peguei uma revista velha que eu tinha e fiz vários. Nem perguntei. Vocês estão lavando as mãos? Ah, eu já sabia. Muito bem. Então, as bolinhas de papel, um balde com uma boca grande, um outro potinho com uma boca menor e um copo de plástico para não quebrar. Certo? Esse aqui vai ser o aro do nosso basquete. Já deu para entender o nível de dificuldade, né? O mais fácil, o nível médio e o nível hard, o nível difícil. E aí, o que vai acontecer? Você vai pedir para uma pessoa lançar essa bolinha. De qual distância? Da que você estiver aí. Se a distância for curta, não tem problema. É médio? É grande? É bem longe? Pode. Pode fazer várias vezes. Quer fazer de frente? Quer arremessar de costas? Como você quiser. Um vai jogar a bolinha para você. Você vai pedir ajuda para alguém. E você vai tentar com o balde pegar todas. Depois, você tira todas as bolinhas. Entrega de novo para a pessoa. E aí, você vai com o médio. Joga as bolinhas. Vê quantas você consegue. E aí, vai para o nível difícil. Mesmo processo. Eu quero só ver. Eu vou fazer aqui. Você vai ver quantas eu vou acertar. Não sei se todas. Ou se nenhuma. Você vai saber daqui a pouquinho. E aí, se você conseguir mais do que eu. Você coloca no comentário aí. Consegui mais. Aí, me fala qual era mais fácil. É lógico, né? Acho que vai ser com esse. Mas, de repente, você consegue mais com esse aqui. Tá bom? Então, vamos lá comigo? Bora! Então, primeiro eu vou usar o balde, que é o grande. Então, o nível mais fácil. Vamos ver quantas eu consigo pegar. Vou jogar mais rápido. Uhul! Uhul! Opa! 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 Ó, só deixei cair duas. Agora, eu vou passar para o intermediário. Agora, eu vou com esse potinho de sorvete, que é um pouco menor. Vou jogar. Opa! Ele está batendo e voltando. Uou! 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 Tem que ter agilidade, hein? Tem que ser rápido. Tem que estar concentrado. Peguei só cinco. Eu tenho nove bolinhas aqui. Agora, eu vou para o mais difícil. Agora, o nível hard, com um copinho. Ah, tem mais uma aqui, ó. Tenho dez. Agora, com um copo. Vamos lá. Cansei. Errei. 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 Acertei. Acertei. Opa! Manchou o copo. Errei de novo. Oh, Lobo! Duas aí não dá, hein? Oh! O lançador aqui está judiando de mim. Duas! E é isso. Então, esse é o nosso basquete aqui adaptado, tá bom? Faça aí. Vamos ver se você consegue mais do que eu. Eu consegui pouquinho. Mas tá bom. O importante é que deu até para cansar. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!